Hoje é dia de enfrentar um dos meus maiores medos Por isso, eu vou trazer o vídeo mais difícil pra mim aqui no canal, galera E olha que eu nem sei se eu vou conseguir Mas tudo bem, bora lá, pamonhada Mas antes, o povo é participar do vídeo Vai pra lá Ei, galera, como vocês podem ver, aparentemente eu tô num trem Exatamente, o meu medo é ficar em lugares fechados que eu veci aqui, ó A minha craus... Cra... Essa fobia aí de ficar em lugares fechados Ataca toda vez que eu tô em um lugar apertado assim Mas tudo bem Pelo visto aqui é só um vagão normal E a gente vai entender como é que funciona esse jogo aqui Logo de cara aqui, ó, já tem o painel no chão escrito Volta se tiver anomalias Já vi que esse vídeo não vai dar bom, galera Mas vamos continuar aqui, né? Pelo visto não tem... Ó! E olha lá, rapaz! Fala que o painel tá bonito ali no espelho Mas tudo bem, pelo visto não tem nada demais esses vagão aqui Ô, Tonhão! Ô, Tonhão! É, tem aqui um trabalhador cansado Voltando pra casa E não tá nada bem, olha Mas continuando olhando pelo vagão aqui E aparentemente não tem mais nada, galera É só um vagão normal, mano Opa, opa, opa! Aqui tá... Encontrei aqui o Pedrinho Do lado dele é... É a mãe dele, provavelmente Capotou no metrô e deixou o menino acordado Mas aí, meu filho, o que você quer? Hã? Nada não, tio! Então tá bom, né? Já que não quer nada, vamos continuar andando aqui Pelo visto, galera, não tem nenhuma anomalia Tem bastante coisa esse vagão que eu ainda não reparei Como as luzes de cima Tem até uma mala aqui, ó É, tem as placas aqui que vai ser difícil decorar o conteúdo delas Mas tudo bem No princípio, tudo tranquilo Vamos atravessar aqui o vagão É, e pelo visto aqui nessa área que a gente tá Que é os banheiros É, não tem anomalia Dá pra abrir, véi! É, galera Peço licença aí por 10 segundos Porque tem umas questões a resolver aqui no banheiro Mas continuando, véi Olha isso aqui, mano Tem criança do Tinhoso aqui E um carro com todo mundo desesperado É, coisa boa não é, né? Mas vamos passar aqui próximo aqui, ó É... Vagão 7 de novo? Eu já não tinha passado por aqui? Tá, vamos ver se tá tudo normal aqui, ó O manhão ali tá dormindo Cadê o Pedrinho? O Pedrinho tava aqui com a mãe aqui, ó Oi, tio! Posso te ajudar? É, óbvio que pode, né? Eu quero saber o que que tá acontecendo Nesse metrô aqui Você tá repetindo também? É, confesso que eu tô Tô, tô repetindo Você tava no último vagão Tá aqui de novo Quer dizer que você vai brincar também? Oi, meu filho Eu não quero brincadeira, não Eu quero sair logo desse metrô aqui Pra mim ir embora pra casa Mas você tem que brincar, tio É mesmo? Sério? Tô na maior preguiça aqui Minha irmã não quer acordar? Não quer dizer que agora eu sou obrigada a jogar o seu jogo? Pera aí Irmã? Mara, mãe Não importa quanto eu espero Ela nunca abre os olhos É, isso é um problema, galera Eu acho que ela é um tinhoso, hein? Mas vamos continuar ver o que que o menino vai falar Mas agora que você tá aqui Eu tô bom demais da conta É, só se falsena, meu filho Porque eu tô desesperado aqui já Você sabe as regras do jogo? As regras são simples Viu alguma coisa esquisita no vagão? Volta pra trás Quer terminar o jogo? Vai pro vagão zero Prepisa no freio na sala do condutor É só isso? É mais nada, não? Tem um café, um suco Mas você entendeu? Eu entendi, Pedrinho Posso jogar agora? Te vejo no final então, tio Você me vê no final como? Com certeza que esse menino aqui é o próprio tinhoso Mas tá bom, né? Vamos jogar esse jogo aqui, galera Vamos pro final do corredor aqui Pra gente poder ver o que que tem no vagão, né? Aqui tem um gatinho Olha que coisa mais linda É, tem um aviso aqui Um aviso amarelo do lado do gatinho Isso aqui é importante lembrar Tem uns avisos lá em cima também As luzes tá normal Tem uns tapetão aqui, ó E todos os bancos tem essas bolinhas Uns pano branco E tá tudo retinho Não tem nenhum inclinado Tá bom, vamos pro próximo vagão aqui Vê, a gente vai conseguir passar esse trem E voa lá, chegando Isso aqui então é o primeiro vagão Vamos ver aqui, ó Tem o gatinho Tem a coisa amarela As luzes estão normais também Aqui a papelada tá tudo em dia As bolinhas que a gente viu Tô bonitão ali no fundo, ó Tá vendo, ó Pera aí Que é isso aqui, véi? Mano, credo, véi Eu não vou seguir o vagão não Isso ali é anomalia Vambora, vamos voltar, filho Não vou mais nem Acertamos? Acertamos, galera Pode confiar em mim Gatinho, placa amarela Eu tô bonitão no vidro Agora tem que saber Se esse vagão tá bonitão também, né? Tem que prestar bastante atenção Nesses números aqui também, ó Pode ser uma anomalia Ó, o Tonhão tá normal Se eu chegar perto dele aqui Ele não vai fazer nada O cara tá morto E vamos continuar, né, galera? As luzes estão normais também Mas tem um problema aqui, ó O Pedrinho sumiu Se bem que ele falou Que me encontraram no final do jogo, né? Aqui é sem vergonha É sério, galera Se tiver uma anomalia aqui Eu tô maluco Mas vamos continuar dando uma olhada Tinha essa placa aqui Que eu lembro bem Esse folheto também Esse aqui eu lembro muito bem Que era o número 35 Com o doutor mostrando Mas tá bom Vamos dar uma olhada aqui Será que a gente acertou? Tá, vamos ver Ó Tamo indo bem Tamo indo bem Mano Isso aqui é uma anomalia Eu tô maluco Tá, o Tonhão tá dormindo Vamos ver a tiazinha lá na frente É, galera A gente pode tá só num túnel Mas de qualquer forma Eu vou voltar Eu não vou arriscar não, rapaz Dá até medo de abrir essas portas Vai cobrar essa porta Que isso é uma gororogo Voando na minha cara Mas tá bom Vamos arriscar, né? Vamos aproveitar aqui Será que tem alguém aqui No banheiro tá limpinho Aqui não dá pra abrir Tá ocupado Aqui do lado tem um telefone Que eu não sei pra que que serve Tem um cara falando palavras esquisitas ali Mas aqui não tem muito o que explorar, não Vamos ver se a gente descobriu A anomalia lá Ó, galera Tamo indo bem, hein? Tá, primeiro passo é conferir Essas placas aqui Dá uma olhadinha no espelho E vambora Quê? Mano Quê? Véio, viu? Ai! Mano, tem outro um na janela ali, véio Eu viro a cara e olho Que isso, mano? Tem um demon me seguindo ali Sai fora Vambora, fi Vambora Aqui, ó Nível 3 Já fez essa porta Que vem atrás de mim Pior que eu não queria falar nada, não, hein? Mas eu tô muito bom nas investigações Falta só 3, vagão Pra gente poder zerar esse jogo Tudo bem, senhor? Credo, véio Não é a cara dele Ele não tá bem, não Será que a mulher tá esquisita também? Ela tá normal Essa aqui eu não acorda nem jogar um balde de água gelada nela Mas tá bom Essa aqui eu já sei que é anomalia Vamos passar logo pro próximo E finalmente a gente chegou no vagão 2 Lembra que antes tava bugado assim, galera? Tá, mas vamos vendo Aparentemente o resto tá tudo normal A mala é uma mala Eu acho que aquilo ali é uma anomalia Essa poltrona que tá cheia de espírito Não é do bem, não Quê? Você tá de zoeira com a minha cara Que que ela... Não, 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 não Realmente o banco é bugado no espelho Não era anomalia, não Mara, mas como é que eu posso ser burro desse jeito, mano? Aqui eu já encontrei uma O vagão tá do lado direito Brincadeira, véio Aqui é o vagão 6, ó Tá bugado ali, é normal mesmo Tá, vamos continuar Acho que aquilo ali é normal Tá o gatinho ali As rostas estão normais Tiazinha tá dormindo Esse banco aqui tá tudo normal também Tá, chegamos no nível 5 de novo Eu não sei vocês, galera Mas tá me dando uma agonia violenta, cara Não aguento mais ficar em espaço fechado igual esse E esse vagão que eu cheguei ele por completo É impossível ter uma anomalia aqui Eu acho Mano, isso aqui é uma anomalia Não é possível Não é possível que isso aqui é só um bug do jogo Aí eu não posso voltar Senão eu vou perder o jogo Calma aí Vamos com calma Tem um gatinho ali Beleza O espelhão tá normal A luz pelo visto também tá normal Tonhão segue na dele dormindo Como sempre Eu não acho que tem anomalia aqui não Bom, se a gente não achou nada Vamos seguir, né? Deixa eu só dar uma ótima olhada no espelho Acho que tá tranquilo Vamos avançar Ó, tamo indo bem E a luz piscando ali no número Realmente é só um bug visual do jogo Agora vamos conversar aqui Tem duas salas que não vem anomalia nenhuma Se essa aqui não vier Eu acho que é mentira Ah, que segue normal Os bancos tá tudo normalzinho também, ó Todos com os paninhos Ajeitadinho As luzes aqui, ó Tá normal A tia tá dormindo Não é possível que nesse último vagão Vai ter anomalia Tomara que eu chegue no vagão 2 Pelo amor de Deus Vagão 2 Aqui tem que ter uma anomalia Vem tentar me enganar, não Se não tiver mais anomalia Eu vou ser o cara mais feliz do mundo Ó, os bancos tá tudo normal No espelho também não tem erro nenhum Vamos chegar de perto aqui, ó A mala da tia tá normal A tia tá dormindo também Tá O quê? Pera aí Eu tava no vagão 2? Por pouco eu ia passar, tá? Por pouco eu ia passar Mas aqui não tem bom não Vamos seguir direto aqui Vamos que eu quero sair desse jogo, velho Já tô suando, mano Lá tinha uma anomalia Se a gente passar desse vagão A gente vai chegar no vagão 0 Então vamos ver aqui se tá tudo certo Gatinho Eu tô bonitão ali ainda no espelho O tio tá dormindo A mala ali também segue do jeito que tem que tá Sem lero, galera Não tem nada aqui não Chegamos no vagão 0 Pode confiar Ah, garoto! O único problema desse jogo aqui É que eu não tô me aguentando mais, velho Sério Tô quase desistindo desse daqui, mano Mas tá bom Tamo no vagão 0 Acho que tá tudo certo Mais uma verificação rápida aqui, ó E tá tranquilo, galera Aqui tem 0 anomalia A gente pode passar de boa E finalmente vamos chegar ali E vamos pisar no freio Vambora Eu quero pisar no freio Vai, 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 vai Aqui, ó É... Sala do condutor É só seguir reto Deixa o cara dormindo ali Deixa as meninas dormindo Baru que é esse, mano? Atenção, caros passageiros Infelizmente, tivemos um pequeno acidente Que não estava planejado Com isso, o nosso vagão vai ficar parado Por algumas horas Tá, pelo menos eu consegui o que eu queria O vagão parar pra mim Embora desse local Se eu tava ali na sala do condutor Pra poder parar o metrô Pra poder parar o trem E o trem já parou O que que eu vou fazer lá? Vai ter um bicho aqui atrás aqui Que eu vou assustar, hein Ué Cheguei no céu? Carregando Ganhamos, acabou? É isso? Ah, não, meu De que noitão, mano Ah, é o Pedrinho Tá tranquilo, galera Ele falou que ia me esperar No final do jogo Eu tô no final do jogo, hein Oi, tio Parece que você conseguiu Você deve estar se perguntando Aonde é a sala do condutor? É óbvio, meu filho Eu só quero ir embora Disso daqui Eu não tô aguentando mais Mas você só tá na metade O quê? Mas falava pra mim Que o final A sala do condutor era aqui Mas eu nunca especifiquei Qual vagão zero Você precisa ir Ah, me diga Que você nunca especificou Qual vagão que era Tá, vai Faça a piadinha logo aí O que é que eu tenho aqui? Você pode especificar agora? Você já ouviu falar em vagões verdes? É Vagões verdes? Nunca ouvi falar, não É vagão de quê? De legume? Mas enfim Você pelo menos sabe como chega na sala do condutor? Eu achava que eu sabia Mas agora eu não sei de mais nada Então, tio Você sabe pelo menos onde ficam os assentos prêmios? Assento prêmio? Você acha que essas pelucas aqui tem assento prêmio? Só tem que é cara de terno dormindo e a mulher desmaiada no vagão? Mas tio, você já deveria saber Você é adulto Você precisa passar pelos vagões verdes para chegar na sala do condutor Tá pensando que eu sou o quê? Mas ô tio Quando você entrar no vagão verde E achar alguma anomalia Você tem que ir pra frente ao invés de voltar E outra coisa Se você errar três vezes o fantasma vai te pegar Eu sabia que tinha alguma assombração Algum bicho Alguma anomalia Que ia me dar um susto no final do jogo Se bem que o único susto que eu tomei aqui foi com o trem, né? Mas tá bom Eu posso ir acabar esse jogo pra mim, bora? Pode, tio Vai lá Te vejo no vagão zero Moleque pilantra Deixa ele, deixa ele só Mano, não quero ir mais não, tá? Aqui pelo visto são sete vagões também E aqui é o setor prêmio Mas tá bom Vamos analisar com calma Aqui já não tem os pôsteres mais Ah, tem a mulher vindo ali, ó Será que é a anomalia? Ó, tem a tia aqui mexendo com o notebook dela Aqui tem... Tem um sandu... Ô, tia, me dá um sanduíche Eu quero... Ô, tia, eu quero... Eu quero... Não quero mais nada não Tá, velho O problema daqui desse jogo é que ele é bem escuro, mano Querido, véi Que isso, mano? Isso aqui é... Olha, bicho feio Agora eu não sei se isso aqui é uma anomalia ou faz parte do jogo Bom, eu só vou descobrir se... Eu chegar no próximo vagão Pelo visto aqui tá tranquilo, galera Quase que eu entro ali, mas pelo que eu lembrei Se não tiver anomalia, a gente tem que voltar Ah, eu vou voltar aqui só por segurança, né? Sete Será que a gente vai por seis aqui? Sete de novo? Ferrou Tinha anomalia lá, eu não vi Tá, ó, aqui tá normal Tá, por que que tem uma placa blanca na minha cachola ali, mano? Agora eu não sei se isso aqui é anomalia ou não é, velho Mas tá bom, vamos continuar aqui, ó A tia que vende os hambúrguer aqui, ó Tá tudo normal Hum, que hambúrguer, hein, tia? Aparentemente ela parece bem normal também Esse bichão feio aqui tá... Tá... Tá aí? Cara, mas eu tô com a impressão que... Mano, tá... Eu não tô entendendo por que que eu tô com esse cachotão verde aqui no espelho, não, ó Mas eu vou fingir que é anomalia Mano Tá bem aí, velho? Credo, não tá bem não Tá realmente anomalia Porque aqui, ó Que... Galera, eu ainda tô com o cachotão branco E eu não lembro se tinha isso aqui no outro, não Mano, que jogo difícil, velho Tá, mas vamos com calma aqui, ó A tia tá normal A mulher dos pão Vou ter que esperar ela voltar pra ver se as coisas tá normal, né? Se ela tá normal Aqui, ó Os pão tá tudo normal Ela também tá normal Sorrindo Aqui tá tudo certo Parece que não tem nada demais Vamos ver aqui, ó O tiozão tá ali mexendo com a mala Só que aqui tem as luzes verdes aqui, galera Ó, no corredor todo Eu não sei se isso é anomalia Ah, acho que é a luz daqui, ó Tá certo Tá, tiozão, tá tudo certo aí? Tá beleza? Tiozão é meio calvo ali Ele mexe um pouco Mano, pelo que eu não sei se isso aqui é anomalia, velho Tá, eu vou voltar Olha Pelo visto que a gente tá indo bem, hein Não tinha anomalia naquele andar ali então, galera Vamos ver isso aqui, ó As luzes estão acesas No espelho eu tô bem normal Esse negocinho aqui da poltrona também tá normal Mano, mas isso aqui dá agonia, velho Vem, tia, vem, tia Deixa eu dar uma olhada aí O que você tem de bom pra nós hoje? Mesma coisa Ah, tia, tá normal Aqui, ó Tem a tela do computador Vamos ver essa mulher aqui, ó Ela tá mexendo O espelho lá tá normal A sombra dela Dá medo, mano Isso aqui vai acabar me assustando Uma hora a unha dela tá pintada Ou dele, não sei Aqui é a mala do tiozão, ó E aqui tá mandando voltar Se não tem anomalia Eu vou voltar porque eu acho que não tem, não Será que eu deixei passar alguma coisa despercebida? Acho que não, hein, galera Isso aqui deve tá limpo mesmo Vambora Por favor, que seja vagão 4 Vagão 4, por favor, mano Obrigado, vagão 4 Tá, mas não acabou ainda, né Tem mais 4 vagão pela frente Então vambora Pode passar, tia Pelo menos tá tudo certo Prendendo a mesma cor Vem, vamos voltar isso aqui, mano Eu tenho que voltar mesmo? Volte Eu tenho que seguir, vambora Vambora Será que o pessoal tá assim também? Se eu não dá nem pra ver Vambora, vambora Pelo menos aqui a gente já Agora pergunta que não quer calar Isso aqui é anomalia ou não é? Ah, velho Olha isso aqui, mano Eu tô aí, ó, Pedrinho Ó, tio, você acha que a gente sai vivo dessa? Meu filho, se eu não sei Mas eu vou sair vivo Falta 3 vagão Não vem falar que tem mais vagão, não Olha aí, velho Aquele senhorzinho aqui Virou um troncaço, irmão Mas tá bom Se a gente encontrar anomalia A gente vai reto, pelo que eu entendi Vagão 2, beleza Supimpa Tamo indo bem Tamo indo bem Fecha aqui, ó Vamos olhar com mais cuidado agora Os detalhes, né, galera O espelho ali no vidrão Eu tô normal Como vocês podem ver E agora vamos seguindo com calma aqui Olhando detalhe pro detalhe, mano Vou esperar essa tia vir de novo Que eu não confio nela mais não, filho Agora você voltou a sorrir, né Acho que esse sorrisinho aí me engana Vamos ver essa mulher aqui, ó O espelho lá tá normal Tá digitando aqui Mexendo com os programinhas dela Você que tava rindo antes? Eu acho que não Eu acho que não Essa aparência do tinhoso ali Acho que a gente tem que ir reto aqui mesmo Galera, vambora Tomara que dê certo Vai faltar só um vagão Opa Agora eu falo só um vagão Aqui é o meu grande momento, entendeu? A tia já tá chegando aqui, ó Com os provolões nos hamburgão dela Bem felizinha da vida Mas calma que eu tenho que dar outras coisas aqui, tia Aqui, ó No espelho eu tô normal Beleza A tia aqui tá certo No espelho ali Ela tá tudo bem com ela Essa tia aqui Ela é do bem, gente Ela é do bem, entendeu? Ela não tem nenhum mal com ela Mal de verdade Até que esse bicho feio aqui, ó Que tava rindo pra mim antes Eu, hein Agora esse tia aqui Tá bem suspeito também Vamos ver A príncipe tá paradinho ali Fazendo o que ele já tava fazendo E aqui, galera A príncipe Eu acho que não tem anomalia, não Será que tem, véi? Uai, deixa eu dar uma olhada de novo Vai um cafezinho aí? Pelo visto, não Então vamos seguir, né Deixa eu abrir a porta aqui Beleza Nesse vagão da frente É a grande verdade Ó, a gente vai zerar Caçando nesse jogo Ou eu vou me estressar É muito Então vamos ver Ah, garoto Chegamos no vagão zero Pra quem duvidou A gente conseguiu, rapaz Se bem que Eu tenho que passar desse vagão Também pra dar certo, né Verificação rápida, galera Espelho Ok A tia da janela Que eu falei que vocês quer do bem Ok A tia do lanche Ok Que isso? Tá diminuindo o vagão Agora que eu vou perceber Não Pera aí Ah, não, mano Caraca, véi Eu tá Mano Como é que eu não percebi Que o vagão tava diminuindo Agora eu vou ter que passar Tudo de novo, véi Falar pra vocês que eu já tô até cansado, mano A tia aqui tá normal O maletinho aqui tá normal também Pelo visto não tem a normalia Então a gente vai voltar pro vagão E vai ter que passar mais seis vagões de novo Que música é essa? É... Vão... Ele está aqui? Quem que tá aqui? O que aconteceu? Galera Eu tô com medo Eu tô com medo Porque se eu errar mais uma coisinha aqui Eu vou de valo Se o fantasma vai me pegar Tá, tamo no vagão cinco Vamos com calma aqui Analisar Aquela música lá Não foi de Deus não E aí tia Você tá normal? Eu sei que você é do bem, tia Eu confio em você Eu só confio Antes da mulher de salgada aqui Nem esse tonhão aqui Já tá vendendo tudo certo Beleza Presuntinho Ei Mas como é que eu vou passar? Era só isso? Passei? Alguém split esse jogo? Claramente aquilo era uma anomalia Aonde raiz o vagão A porta vai vir andando E aquilo é uma anomalia Por que que eu voltei tudo? Vagão seis de novo É galera Vocês lembram que eu falei Que essa mocinha aqui era do bem? Dá uma olhada no espelho Não é do bem não, mano Credo Sai fora, velho Vamos pro próximo vagão aqui, mano Será que agora a gente consegue? Vagão sim Falar pra vocês que eu dei uma boa olhada No vagão cinco Mas não tô achando nada não A princípio não tem nada de errado A tia voltou a ficar ao normal E essa mulher aqui Tá vendendo os mesmos produtos sempre Sorrindo feliz da vida Vamos voltar Não tem anomalia aqui não Olha, vagão quatro Ah, pelo visto as cadeiras As poltronas aqui tá normal Ah, velho Tá de brincadeira Ficou escuro, mano O que que tá acontecendo aqui? De novo? Acaso eu vou botar de brincadeira, mano Perfeito, galera Tô no vagão três de novo aqui, ó Tá, vagão dois E outra coisa que eu percebi, galera É que eu tenho que ir rápido, mano Eu tenho que tomar cuidado Porque essa anomalia mata a gente também Aquela hora que deu problema Com a porta ali É porque o cara me matou Pelo visto que não tem anomalia não Vambora Vou dar mais uma conferida Beleza Tamo no vagão dois Se eu tiver certo O próximo vagão vai ser o vagão um Perfeito Vambora Aqui a estratégia é sempre rápido, ó Conferir se tá tudo certo Aqui, ó Tá tudo certo Beleza A tia tá vendendo comida normal Tá tudo certo também Tiozão segue em paz Ele tentando pegar as coisas dele Isso aqui tá tudo muito suspeito, galera Mas eu vou voltar Porque aparentemente Não tem anomalia aqui não Pelo visto tem anomalia aqui não A tia aqui, ó Tá bem normal, cara A mais suspeita é essa daqui, ó Aí pelo visto não tá suspeita não Vambora Será que finalmente a gente vai chegar No último vagão? Vamos ver aqui, ó Vagão zero Ali tem zero anomalia Tomara que não comece a importar Tudo de novo A tia aqui tá normal Pelo visto aqui tá normal também E até mesmo o senhor Tá bem normal Então pelo visto, galera Eu acho que depois de muito trabalho A gente vai conseguir zerar esse jogo Eu espero que a gente zere Senão eu vou ficar muito nervoso Opa Consegui, vamos embora Vamos dar um abraço pra felicidade ali É só ir embora, galera Não quero ir a mais ninguém nesse vagão Sai, sai, sai Vai embora Vai embora Aqui, ó Vagão zero Opa Aqui já tá diferente, hein Vou fechar a porta pra nós ter privacidade Ó o botão Ó o maravilhoso botão pra gente parar o trem Que já tá parado Vamos apertar ele aqui, ó Acabou Ganhemos Isso aqui tá meio perigoso, véi Tá tudo apagado, mano Abri a porta Então, galera Eu quero sair Como é que faz? Mano Eu que não vou voltar nesse vagão De jeito nenhum, véi Vamos entrar aqui pra poder ver o final da história Final 1? Então quer dizer que tem mais de um final? É Pelo que eu vi o final 1 Eu simplesmente saio do vagão E tô liberto Eu posso finalmente ir embora pra casa Eu não vou fazer o final 2, não Não volto naquele primeiro vagão Nem que me paguem Dito isso Nunca mais quero enfrentar meus medos Tchau 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 Tchau